Pão da bola, né, que você esteve lá cobrindo o Carlinhos e depois com o convidado também. E que bom que a gente se aproximou, cara. Que bom. Gosto muito de você. Vou defender o meu Vasco da Gama, não precisa falar muito. Então, alegria, alegria. Obrigado pelo convite. Bom pra ele estar aqui. Gosto pra caramba te falar. E quando eu estou sentindo em casa com um amigo, é pra mim mais fácil ainda. Não, pô. Que bom. Obrigado, obrigado. E a gente tem muita coisa boa aqui, porque eu tenho que apresentar o Edu, né, cara? O Edu tem um canal no Instagram desde 2017. Confere, perfeito. 17. Isso. Que já teve 250 mil. Não, teve 128. É, 128. Fala pra gente, então. Caiu? Caiu, cara. Caiu até hoje eu não sei porquê. Eu estou vendo juridicamente esse processo, mas caiu. Não, acordei no dia de manhã. Cara, eu tomei muita punição, né, ao longo do tempo, assim, muita punição. Algumas erram eu mesmo, por exemplo. E aconselho a vocês que estão fazendo aí Instagram, montando. Deixa eu pegar pra caneta. Não posta vídeo vídeo de gol. Dá a maior vontade de postar uma caneta bonita, um gol maneiro. Não posta vídeo de gol, porque vai ter problema com relação à direita de imagem. Cara, a gente, a gente no 3 na área, eu e o Thiago, a gente posta, a gente postou um gol que a gente tem autorização, e mesmo assim, a gente voltou depois, mas, tipo assim, o algoritmo é muito severo. Premier League, Champions League, então nem pense. Cara, eu tive uma vez uma inocência absurda, sabe quando o clube acaba o jogo que ganha, que ele vai com o marco torcedor, que ele vai socar no ar? Eu postei esse vídeo, sabe, no automático, e, cara, derruba. Então, eu tomei muita punição. Cara, eu sofro muita denúncia, né? Eu sofro muita denúncia, e a gente sabe muito bem o viés do processo todo hoje em dia na internet. O Instagram tem o dono, mas não é assim, não é o cara ter dono e é ponto final. Eles não podem fazer algumas coisas que têm sido feitas. E minha conta caiu, cara. Foi um dia muito triste a minha vida assim, porque guardaram as devidas proporções e sem falsa humildade, eu hoje, eu rompi a barreira do Instagram. Eu não sou só uma página do Instagram, sabe? Eu saí, eu furei a bolha, eu tô em outros processos, sabe? Eu falo outras coisas. Então, quer dizer, se fosse há dois anos atrás eu tinha tido um AVC, tinha morrido assim, de tristeza. Fiquei muito bolado, muito triste, mas aí me deu alegria de imediato assim, porque logo que eu cria nova conta, cara, tu vê o mundo inteiro repostando, é bizarro assim, sabe? É bizarro assim. Ver atletas, porra, de todas as gerações repostando, pedindo pra me seguir de volta, que meu trabalho era maneiro, que meu trabalho era sério, era bacana. É isso, eu perdi a conta, mas cara, vou te falar a parada, juro por Deus, essa minha conta hoje tem metade, tem setenta e pouco. setenta e dois mil boto quatro, até a hora que eu vi. Isso em pouco tempo. Exatamente, perfeito. É pouco tempo. Porque eu lembro que você me falou isso daí antes, em quatro meses assim, pouco antes. Em um mês, tu botou trinta. Isso, isso. Vou te falar a parada. Isso foi antes do evento. Pouco antes do evento. Fazendo esse gancho, eu perdi a conta há dois meses do evento assim. Isso aí. Bandei na minha cabeça. É. E vou te falar a parada, eu tenho certeza absoluta que teve boicote mesmo com a conta nova. Cara, sejamos honestos. Não sei se você acompanhou, Fernando, você que acompanhou. Vocês viram os caras que repostaram as minhas paradas? Era pra ter explodido muito mais assim. Era pra ter ido muito mais longe. Mas, cara... Tu acha que o algoritmo tem esse poder de... Eu tenho. Não, total. Você sabe uma coisa de quem? Acho... Ó, hoje, por exemplo... Vou fazer um merchan meu aqui, por exemplo. Eu gravei um... Um documentário pro Brasil Paralelo. Eu, Zico, Rica, uma galera assim que foi convidada pra falar sobre futebol. O documentário vai ao ar. O final de outubro, início de novembro. Me perdoe a data que eu não vou saber exatamente a data. Por exemplo, pra você achar o Brasil Paralelo hoje, eu tive que digitar todo o nome. Isso aí. Isso aí. se eu fui procurar ontem um vídeo do Rica Perrone, né? Rica tá na terceira conta, por exemplo. Você não consegue achar se você não digitar o nome todo certinho. Cara, o Flow teve isso com a entrevista do Bolsonaro, pô. Nós estamos falando de 10 milhões de visualizações. Estamos falando de 5 mil, não. Você só conseguia achar se você entrasse no canal e procurasse o nome. E o negócio é tão doido, tão doido, que o YouTube, ele tem uma categoria que eu já tive o prazer de ter três vídeos assim, que ele passa a recomendar a você. Não, eu tive mais de três. Ele passa a recomendar a você. Me fugiu o nome agora do nome que se dá. Você passa a ser... Bem, eu esqueci. Sabe o nome, Iberê? O nome do vídeo é... Quando tá muito visto, o YouTube passa a recomendar. Como é que é o nome? Me fugiu. É, me fugiu, me fugiu. Não, pra pouco importa. Quando o YouTube percebe que você tá num movimento muito alto de algum vídeo, ele impulsiona você. Sim. Ele bota você numa categoria mais vista, assim. Eu tive isso com o Gabigol, com o Neymar, duas vezes. Ele teve com um vídeo entre eu e o Thiago falando do Mbappé e tal. Aí, resumindo, os caras, ao invés de aproveitar a visualização, de espalhar aquilo ali, os caras vão até contra a si próprios, sabe? Segura, entendi. Cara, será que é importante pro YouTube ter um cara como o Flo? Os caras dão milhões de acessos pros caras o tempo todo. E mesmo assim, os caras boicotam porque é viés político, pô. Simples. Cara, eu não sou um cara que fala de política toda hora. Falava antes... Falava antes, desculpa. Antes, menos ainda, agora, perto da eleição, eu tô me posicionando porque eu não quero que... que ainda aquele marginal, que ele vier e me volte pra cena do crime, como o seu amigo mesmo falou. Pode ter agora o vídeo agora. A gente trabalha com internet aqui. Vocês estão empregando ele, vocês estão empregando a menina aqui, o menino ou o menino que vai aqui, uma série de coisas. Nós estamos no escritório belíssimo, por sinal. Aí, tu vê um cara desse virado na mão com a cara de Paulo, assim, não, eu vou regulamentar a internet, pô. Tipo assim, a minha regra, a minha lei. Aí, as pessoas... Cara... Aí, a liberdade que a internet te dá... Aí, ninguém fala nada, sabe? Aí, os caras que vivem na internet voltam no cara. Eu faço o quê? Pô, tem que dar uma porra. Capim pro cara comer, cara. Tu não consegue. Como é que eu vou explicar pro cara? Pô, deixa eu te falar. Você trabalha com isso. Você precisa disso aqui. Você precisa disso aqui. O cara tá falando, vai tirar disso aqui. Ele tá falando. A gente não tá interpretando nada. Tá falado. Aí, você vai votar no cara. E tu quer que eu te respeite. É doido. quando eu morro, eu vou te dizer, você é burro. Tá tudo certo? Eu posso te amar. Mas você é burro pra caralho. Tá tudo certo?